E uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira marcou o Dia Internacional do Voluntariado e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O presidente Jair Bolsonaro assinou decretos para garantir a inclusão dessas pessoas e melhorar a qualidade de vida delas. O governo anunciou 3 milhões e 500 mil reais para modernizar a infraestrutura do Centro Brasileiro de referência em inovações tecnológicas para esportes paralímpicos vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. O centro desenvolve equipamentos como cadeiras de rodas para a prática de esportes paralímpicos, suportes para realizar exames de raio-x e até equipamentos para a prática de exercícios de musculação. Não tem sentido essas tecnologias ficarem nos muros da universidade, elas têm que sair para a sociedade. Mais de 50 milhões de pessoas precisam de algum tipo de dispositivo, algum tipo de equipamento para melhorar a qualidade de vida. E a gente pode fazer muito, a tecnologia está presente em todas as nossas ações, em todas as áreas de atividade do governo, em todas as áreas de atividade do país. O presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos. O primeiro cria o Comitê de Doenças Raras, que vai promover estudos e formular políticas públicas voltadas a pessoas portadoras dessas doenças. O segundo decreto institui o Prêmio Acessibilidade, que vai reconhecer iniciativas de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência. Tivemos aqui uma amostra de todas as realizações do último ano e testemunhamos também o compromisso da Embratur com a criação de uma coordenação de acessibilidade na agência. Menciono também o empenho da Caixa em realizar parceria com as APAES do Brasil. Iniciativas como a de vocês enchem nossos corações de esperança. E em homenagem ao Dia Internacional do Voluntariado, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos agradeceu o trabalho dos voluntários durante este período de pandemia. Obrigada a todos os voluntários que nos ajudaram nesse período de pandemia a fazer a vida das pessoas no Brasil melhor.